Não é o Big Brother, muito menos estamos no Paraguai. Viemos aqui na delegacia hoje entrevistar o Dr. Kleber a respeito de uma prisão envolvendo materiais eletrônicos e, mais uma vez, crimes contra mulher e adolescência. Não é mesmo, Dr. Kleber? É isso mesmo, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os telespectadores da BW News. Infelizmente, tivemos mais um caso aqui em Santos Dumont. E a tecnologia e a forma como essas pessoas, sem escrúpulos, estão praticando esses crimes está cada vez mais nos surpreendendo, mas estamos sempre agindo de forma firme. Ontem, no final da tarde, nossa equipe de policiais, nossa equipe de investigadores, recebeu uma notícia de três vítimas que um senhor, que já tem o costume de fazer a instalação de aparelhos de TV Box aqui em Santos Dumont, para captação de canais livres e canais pagos na televisão, ele teria instalado na residência dela este aparelho, mas teria também instalado um outro aparelho no dia em que ele instalou o TV Box, dizendo que esse outro aparelho não era câmara, não era captação de nenhum tipo de imagem do interior da residência, mas sim um aparelho que seria específico para se conectar ao roteador da internet do imóvel e melhorar as imagens, possibilitar o acesso a mais canais e tudo. Diante da confiança que essa pessoa passou para essas mulheres, por ser uma pessoa conhecida, que já faz esse trabalho há algum tempo em Santos Dumont, elas, de boa fé, aceitaram a instalação, mas, com o passar de alguns dias e de uma semana, elas desconfiaram pelo fato desse aparelho se movimentar de vez em quando na residência das pessoas e acender também algumas luzes aqui. E isso chamou a atenção delas, elas retiraram a câmara, desligaram a câmara, notaram que o aparelho ainda continuava funcionando e chamaram os policiais, falaram que estavam sendo desconfiados, que foram gravadas em sua intimidade, em seus quartos, em partes de sua residência, em que elas tiveram sua intimidade invadida. Os policiais tomaram providências, prenderam essa pessoa e apreenderam o celular dele. Aqui, já na delegacia, com o celular dele, nós pudemos constatar que ele estava monitorando ao vivo uma outra residência de outras vítimas. E foi verificado que essa vítima, essa outra vítima, inclusive é uma menor de idade, de apenas 12 anos, uma adolescente, que tinha uma mesma câmara dessa instalada em seu quarto. Diante disso, nós acionamos a perícia de Barbacena e, junto com a perita, nós fomos na residência dessa outra vítima, constatamos que, infelizmente, ele estava fazendo a captação de imagens em tempo real do quarto dessa adolescente. Inclusive, no momento em que nós estávamos lá, nós, com o celular dele, nós constatamos que nossa imagem da perita, minha, dos outros policiais, estava sendo captada. E ele chegou a captar imagens de nudes, imagens íntimas dessa adolescente e das demais vítimas. É uma forma de invasão de privacidade muito acirrado, muito grotesca, e muito invasiva, totalmente inadequada, e que configura alguns crimes. Nós, ontem, fizemos diligências pela cidade e nas casas das vítimas, e acompanhado da perícia e dos demais policiais, e fizemos a prisão dessa pessoa, que já foi encaminhada para o presídio, e lá se encontra a disposição do judiciário da nossa comarca. Ele foi enquadrado, a princípio, em dois artigos. O artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê pena de prisão de até 4 anos. E o artigo 216 do Código Penal, que prevê uma pena de até 1 ano, para o caso das maiores que contrataram os serviços dele. Neste momento, nós gostaríamos muito de alertar a todas as mulheres sandumonenses, a todas as famílias sandumonenses, que caso tenham feito serviço com essa pessoa, fiquem bastante atentos, se não foi instalada em sua residência, algum dispositivo eletrônico deste tipo, dessa maneira. Se foi, podem nos acionar, podem acionar a Polícia Civil de Santos Dumont, que nós iremos dar todo o apoio e suporte a vocês, e iremos tomar as providências legais. Também recomendamos que sempre que aceitem pessoas dentro de suas residências, chequem primeiro o passado dessa pessoa, as credenciais dessa pessoa, e a idoneidade dela. Não ponha qualquer um em sua casa, em sua residência, e não exponha a sua família. Aí, Gustavo, o inquérito foi instaurado ontem, pela lei nós temos dez dias para terminar esse inquérito, e ainda existem outros crimes, como, por exemplo, a origem de todo esse material, que ele não possui nota fiscal, não possui documentos para provar a origem desse material. Nós ainda vamos fazer investigações complementares, para ver se cabe outro tipo de crime com relação a isso. E também, infelizmente, ele chegou a assediar essa adolescente, num determinado dia em que ele estava lá, ensinando a ela como manusear o aparelho. Isso pode gerar para ele também uma pena de até cinco anos de prisão, com crime de importunação sexual. Então, todos esses fatos estão sendo devidamente apurados, através das investigações da Polícia Civil de Santos Dumont, e nós, mais uma vez, nos colocamos à disposição de toda a comunidade santumonense, de todas as famílias de Santos Dumont, para que fiquem atentos a esse tipo de ocorrência e, caso precisem, estamos aqui para recebê-los. Além desses crimes que o senhor está relatando, a exibição de canais sem autorização pode ser enquadrada como pirataria também, em termos de canais, de distribuição? É isso que também nós estamos verificando, Gustavo. Num primeiro momento, nós não chegamos a ver isso, porque o nosso foco maior ontem era a questão da privacidade das vítimas, que foi praticada a invasão desta privacidade pelo autor de uma forma muito acentuosa, muito agressiva. Essa invasão de privacidade é uma coisa que nos ofende muito, invadir nosso próprio lar, e ele conseguia gravar em tempo real, como se fosse um verdadeiro big bother, como você disse. Mas nós estamos agora fazendo outras diligências para verificar se ele vai engorrer ou não em crime de pirataria, em crime de captação ilegal de canais pagos. Isso tudo está sendo verificado e vai ser concluído nesses dez dias do prazo do inquérito. Durante a prisão do suspeito, ele explicou a motivação desse crime? Ele deu alguma versão do porquê ele estaria fazendo esse monitoramento? Vocês chegaram a ver algum acervo de imagens que ele tenha guardado em casa? Nós fizemos buscas na casa dele ontem e num primeiro momento nós não detectamos nenhum acervo significativo de imagens que possa indicar que ele estava fazendo essas atitudes com o intuito de comercializar, de vender essas imagens. E o fato de ele ter assediado a adolescente, somado ao pouco acervo que ele tinha, também nos leva a crer que ele estava fazendo isso para satisfazer desejos sexuais, algum distúrbio que ele possa ter de personalidade e da forma de ele desejar as mulheres. Mas isso aí também vai ser verificado ao longo desses dez dias, se existe a possibilidade dele estar praticando isso para a venda dessas imagens. Mas a princípio não. Essa foi uma questão levantada ontem por colegas seus da imprensa, uma questão muito importante, por sinal. Você está levantando essa questão de novo. Mas a princípio nós cremos mais na intenção dele de satisfazer desejos, impulsos dele de forma desmedida, descontrolada ao ponto de invadir a privacidade das pessoas. Mais uma missão cumprida com sucesso por parte da Polícia Civil de Santos Dumont. E você, cidadão, que está assistindo a essa reportagem, denuncie em crimes assim. A polícia está aqui para servir você. Gustavo Safortes, para o portal BW News. A polícia está aqui para o portal BW News. A polícia está aqui para o portal BW News.